Dourada de férias em julho chegou! Dourada de férias todo dia chegou! Já se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo Você ainda não deixou o like, o que que é isso? Todo dia às 5 horas o vídeo pra você Desafios de make você não pode perder Dourada de férias em julho chegou! Dourada de férias todo dia chegou! Dourada de férias em julho chegou! Dourada de férias todo dia chegou! E aí minhas parças, como vocês estão? No vídeo de hoje, o Unidunité vai decidir qual produto que eu vou usar Eu trouxe aqui, vou dar um exemplo pra vocês Vamos supor, 3 pós E aí eu vou cantar Unidunité Salamé Mingue E... eu esqueci a música Unidunité Salamé Mingue O sorvete colorei, o escolhido foi você E o que tiver no você vai ser usado E assim gente, eu peguei 3 de cada coisa Então eu peguei 3 de hidratante, 3 de base, 3 de contorno, 3 de corretivo, 3 de tudo Pra gente poder fazer Antes de começar o vídeo Você já bebeu água? Já bebeu? Se não beba, eu vou beber, tá? Já se inscreve aqui embaixo Gente, eu já falei pra vocês que a gente tá perto dos 10 milhões? Eu não sei se você tá sabendo, mas a gente tá perto dos 10 milhões de inscritos Só faltam 8 milhões Eu falo rindo, mas é verdade Cada dia a gente tá mais perto dos 10 milhões Pode ser que ainda esteja bem longe, pode ser Mas cada dia a gente tá mais perto Porque cada dia eu vou ganhando seguidores Mesmo que seja 5 mil por dia Uma hora a gente chega lá, não é mesmo? Mas é isso, me segue também no meu Instagram E gente, antes que eu me esqueça, né? Antes que eu me esqueça Esses aqui são os meus membros Pra você ser membro É só você... Eu não sei aonde que vai pra ser membro Meu Deus, isso é terrível Mas tem algum lugar pra você clicar pra ser membro E é 2 reais pra você apoiar o canal aqui por mês E são esses aqui os meus membros atuais Nossa gente, eu tô gripada Eu quero espirrar toda hora Toda hora meu olho lacrimeja Tá difícil, gente E esse aqui é mais um vídeo dourado de férias Provavelmente esse vídeo aqui já vai tacar a vinheta Comenta aqui se você gostou dessa nova vinheta Na minha opinião, nada supera A dourada enlouqueceu São dois vídeos por dia no YouTube Ai meu Deus Desafios de make Meio de 5 horas Ativa o sininho pra não ficar de fora Quem lembra? Quem lembra? Nossa, faz pouco tempo Mas assim, gente De verdade, eu acho que essa vinheta dourada de férias Não superou aquela outra vinheta Mas comenta aqui se você gostou E é isso, chega de enrolação E vamos pra esse vídeo Bom, estamos aqui Vamos começar com hidratação, né? Hidratação em unhas Eu tenho aqui um sérum e dois hidratantes Não dá, vamos não dar o boticário Então, vamos lá ver Unidunite Salameringue O sorvete colorei O escolhido foi você O do meio O do meio Só que agora eu tô pensando em uma coisa Se eu sempre começar do primeiro Sempre vai ser o do meio? É, né? A lógica é essa, né? Eu não sei se eu tô doida Se faz sentido o que eu falei Mas, ó, vou começar aplicando Esse daqui de banana A única coisa que eu lembro Com esse cheiro, gente É porque eu lembro Que no dia que eu recebi A cis hidratante Essa linha da O Boticário Que a O Boticário me mandou, tá? Eu tô muito chique No dia que eu recebi Eu tava assistindo Sorriso Real Que foi o primeiro dorama Que eu assisti Então, na minha cabeça Quando eu sinto esse cheiro Eu lembro de Sorriso Real Porque eu tava assistindo o dia Que é um dorama, né? Se você não sabe Que é dorama É uma série coreana E eu tô viciada Eu gosto muito de assistir Inclusive, faz tempo Que eu não assisto, gente A pessoa que ela posta Vídeo todo dia No YouTube Todo dia no TikTok Sempre no Instagram E tá postando vídeo curto Vídeo longo no YouTube A pessoa não tem vida A pessoa não assiste uma série Então vocês já me valorizam, tá? A pessoa não assiste uma série Não assiste um dorama Não assiste reality A pessoa não assiste uma televisão A pessoa não assiste nada Divisem quando Eu assisto um vídeo no YouTube aqui Porque eu gosto de assistir De acompanhar alguns YouTubers Mas, enfim Vamos pra Passe Eu escolhi A base Da Mara Maria Essa aqui E escolhi a base Da Chiclan Vocês ouviram Batata Se foi escolhida E a base Da Baume E aí eu vou cantar De cá pra lá Não sei se vai Enfim Unido Unite Salame Mingue O sorvete Colore O escolhido Foi você Mara Maria Ai, gente Essa base É tão 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 seca Mas tão seca Mas tão seca Mas tão seca Eita É muito seca, gente Mas tão seca Mas tão seca Mas tão seca Tá doida, é? Mas eu vou tentar passar menos Ai, Gabriela Mas você tá roubando Não, não tô roubando Tô passando menos Porque não tem pra que Eu encher minha cara de base Gente Ainda mais a base Da Mara Maria Que é o puro suco Da 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 matificação Tanto é Que ela é pra ser usada Também como corretivo Gente Ela é uma base corretivo Então dá pra você usar De base E de corretivo Gente Vocês tem noção O tanto que essa bicha É potente Olha Mas Tão seca Mas tão seca Mas tão seca Dizem que a nova versão É mais leve É mais hidratante Mas assim Eu não tenho a nova versão Eu tenho a antiga versão Então Eu digo que não Digo que essa daqui É bem seca Mas tão seca Mas tão seca Eu sempre gostei Dessa base da Mara Maria Gente Sempre gostei Só que ultimamente Eu tô Nos últimos Ultimamente Que eu falo Nos últimos meses Assim Nem nos últimos meses No último mês Sei lá Eu tô passando Muita maquiagem Pra sair assim Toda vez que eu vou sair Eu tenho que sair De maquiagem Tipo assim Se eu for encontrar Amigos e tal Não sempre Mas a maioria das vezes Eu estou de maquiagem Porque eu não sei O que que tá me dando Eu acho que tá me dando Vergonha na cara Porque eu fico com medo De encontrar fã Encontrar minhas seguidoras Encontrar alguém importante E eu simplesmente Tá com a cara podre Entendeu Tem umas meninas Aqui no meu condomínio Que vivem Me perseguindo Não me perseguindo não Exagerei Mas que sempre que eu saio aqui Elas tão lá E tal Eu não ligo De parecer sem maquiagem Até porque Eu tô na minha casa Entendeu Quem tá invadindo Meu espaço São elas Não eu Mas Mas Quando eu vou sair Tipo shopping No restaurante Alguma coisa Eu sempre Tô usando maquiagem E antigamente eu não usava Tô falando isso Porque antigamente eu não usava Tá E escolhi aqui De corretivo Corretivo da Ruby Rose Corretivo baratinho Da Shopee Que é marca aleatória Que eu não sei Falsificada E da Dalla Vamos ver Eu vou começar Por esse aqui E pra cá O da Dalla Gente Mas tão branca Mas tão branca Mas tão branca Essa Esse aqui é branco Eu vou passar um pouco aqui Bem pouco E também um pouco aqui Puxando Eita Eita Eu exagerei mais dos lados Do que na orelha Na olheira E aí eu vou espalhar Com a mesma esponja Tá Ó É Gente eu vou falar uma coisa É muito ruim gravar Um vídeo gripada Porque assim Eu tô falando E eu tô anasalada Tem catarra até no meu cérebro Eu tô toda ruim Aí tipo assim Eu não quero ficar fazendo Isso aqui que eu acabei de fazer Que é o que? Uma fungada Porque é pá É ficar ouvindo Você Mas Eu vou ter que fazer Porque assim Aí eu seguro né Como eu não quero fazer Eu seguro E aí essa que eu seguro Fica difícil pra falar E aí eu tenho que fazer Mais força pra falar E aí eu canso mais E aí eu fico mais E aí fica Chega de catar Sabe É complicado gente Essa vida Mas É isso Vocês estão gostando Do dourado de férias? Comenta aqui embaixo Dourado de férias Se você tá gostando Eu já tô pensando Vários projetos aí Pro final do ano Já já tô pensando Não no final do ano Tô pensando em dezembro Fazer tipo assim Ah Especial de final de ano Com os melhores Desafios do ano Nossa Seria legal Ou então Já em janeiro Mais um dourado de férias Dourado de férias Que é sempre janeiro, julho Janeiro, julho Janeiro, julho Dourado de férias O que vocês acham? Mas eu não sei o que eu vou fazer Em agosto Setembro Que é o meio mês Talvez setembro Eu possa fazer Aniversário da dourada Mês de aniversário da dourada E aí eu faço vídeo todo dia também Outubro Outubro tem o outubro rosa Outubro tem o dia das crianças É novembro Dia de final Tô brincando Gente, dia de final É dia dos falecidos Não, não tem como Fazer um vídeo Todo dia dos falecidos Mas enfim Vamos pro contorno Eu sou chata Que estrente Mas enfim Eu peguei essa mania Eu não consigo ir pra outro assunto Sem falar Mas enfim Mas enfim Aqui nós temos Chiglan Contra Face Beautiful Contra Lua em Neve Cada um com seus potenciais Não tenho preferência Eu deveria ter falado A preferência que eu tinha Dos outros, né Pra ficar mais legal Mais emocionante Mas tá Eu vou contar Daqui pra lá A partir A partir do meio Vai Unidumite Salamemingue O sorvete Colorei O escolhido foi Você Esse aqui Eu não sei o que aconteceu Não entendi Qual que eu fiz ali Que eu fui Que fui Não fui Voltei Eu dei uma bagunçada Mas o escolhido foi você Face Beautiful Mas vou passar só um pouquinho Porque eu vou dar maquiagem Agora Outro vídeo, né E aí Eu tinha que espalhar com o dedo Ele é muito potente Eu fiquei traumatizada Com esse contorno Essa maquiagem Ela parece Que vai dar certo Até porque Não é de quantidade, né É de produto Então, querendo ou não Eu posso usar a quantidade Que eu quiser Então não tem como Eu errar muito Assim Só se eu for Burra, né Não respondo Se eu sou ou não Tá Não quero saber Porque eu já sei a resposta Ai, eu odeio Quando eu tô aqui De toquinha E fica parecendo assim Ó Eu gosto que tem O cabelo cheio Ali atrás, entendeu Coisas Que só youtubers Entenderiam Ou pessoas que criam conteúdo Em falar em criar conteúdo Ultimamente Eu vim parando De postar no TikTok Vocês gostam De me assistir no TikTok? É porque assim Nossa, eu tô com uma Calma É Vocês gostam de me assistir no TikTok Porque no TikTok Eu acredito Que as pessoas Não assistam Muitos meus vídeos Porque as utilizações São muito baixas E pra vocês Tanto faz, né Porque eu posto aqui Nos shorts os vídeos Gente Olha o que que é Minha vontade de fazer Minha vontade de fazer Era essa daqui, ó Tô sendo De verdade Minha vontade de fazer É isso aqui, ó Pegar um algodão Fazer assim, ó Pegar outro algodão E fazer essa Minha vontade era essa Galera, entendeu? Vamos pro blush Eu acho que eu vou gravar assim mesmo Porque eu fico escorrendo Vocês viram que eu fico agoniada? Tá Esse daqui Que é falsificado Sam Summer Dizendo eles o nome Shiglon E Flower E Flower Naulas Tá Deixa eu ver qual que é a cor desse Esse aqui é o mais laranjadinho Enfim Lindo, né Essa corzinha Bem bonitinha Tá Ai gente Olha que beleza Olha que escultura Olha que perfeição Perfeito Perfeito demais Uridunite Salame Mingue O sorvete coloré O escolhido foi você Tcharam Tcharam O escolhido foi você Flower Naulas Ó Vou pegar um pincel novinho aqui Não, não dou conta De ficar com estranho Mais atrapalha Do que ajuda Gente Ué Ó Vou pegar aqui um pouquinho Não tá bem Lindo Agora eu brinco E vou me espalhando Bem de leve Ele é natural Tá gente Quando a gente vai mexendo nele Ele começa a aparecer produto Ele é bem levinho Tá Não esperem Que vai aparecer Um super blush aqui Esse aqui é o máximo Que ele consegue Porque ele é assim mesmo E mesmo se eu continuar aplicando Ele não fica mais forte Essa é a cor dele mesmo Gente Não fica mais pigmentado É isso aqui E pronto Tem que se contentar Olha o tanto que tem aqui no pincel Gente Aí você vai passar Não sai quase nada Não é que não sai Sai produto Porém o produto É bem clarinho Entendeu E ele não é igual Esses produtos aqui do Brasil Os produtos aqui do Brasil Eles são muito pigmentados Então a gente vai construindo camada Ele não é pigmentado Ai gente Que susto É um cachorro Será que tá chorando? Apareceu né E aí essa cor Não é uma cor Que eu sou muito fã Que é aquele famoso Cor de pês Eu gosto de blush rosa Inclusive Vocês viram que agora Tem tipo uma Cegueira de blush Tipo assim A pessoa é cega de blush Eu acho que eu sou essa pessoa Gente De verdade Às vezes As pessoas falam Nossa Seu blush não tá muito forte não Eu acho perfeito Às vezes o Andrei fala Não Seu blush tá um pouco forte Pra mim não tá perfeito Falta mais Eu acho que eu sou um pouco cega Pra blush Tipo assim Eu acho que já acostumei Com tanto blush Que às vezes eu passo E eu não percebo Que tá muito Pra mim tá normal Mas tá Agora a gente vai pro pó Já né Nossa já pro pó Vamos lá Eu tenho aqui Melu Marca da Shopee Da Pop Que é o pó rosa O que eu gostaria aqui Era o pó rosa Ou esse daqui Esse da Melu É muito reboco Gente É muito reboco Mas tá Vamos lá Unidum Emitei Sei lá Melíngue O sorvete colorei O escolhido foi você O do meio mesmo O do meio E como a gente tá aqui Eu vou pegar esse pincel aqui Como a gente tá Com pouca maquiagem Eu vou selar com o pincel É querida Vocês acreditam? Difícil né Se é esmelhão selando Eu sou burra demais Eu fui só pra dentro do pó Gente Isso aqui é coisa doida Tá Vou pegar o pincel Vou vir aqui ó Só batificando aqui Em volta do olho mesmo Sabe? Eu acho que como a pele Tá bem naturalzinha Não tem necessidade De eu estar passando Na cara toda Ó Nossa Só de eu selar aqui Já deu super diferença Gente Selar aqui O outro lado Nossa Eu tenho um cachorrinho Chorando aqui Gente No apartamento Tô com dó Será que tá com dor Alguma coisa do tipo Às vezes a pessoa Que mora no apartamento Saiu né Não tá escutando Não tá sei lá Não tá aqui Ah eu tenho tanta dor De ouvir cachorro chorando Gente A Aurora Ela não chora né Porque Ela só chora Quando a gente sai Ou alguma coisa do tipo Mas enfim Inclusive Faz tempo que a Aurora Aparece aqui nesse canal né Eu geralmente tô gravando Muito de porta fechada Então ela nem vem aqui Dei uma fungada Desculpa Você vai tá me desculpando Eu tô gripada Mulher Você entende né Por último E que último Ainda falta iluminador Rível e batom E gloss né Eu escolhi gloss De iluminador Eu escolhi a paleta da Vivay Escolhi da Melu E escolhi da My Life Vamos ver Unidunite Salame Mingue O sorvete colorei O escolhido foi Você Esse daqui ó Eu amo Inclusive gostaria sim Qualquer uma das três Eu gostaria Ó Ela é assim E eu amo esse dourado Gente Olha o tanto Que lindinho Nossa Aprequei pouco né Ou não tá aparecendo Me amo Aqui pessoalmente Ele tá bem forte Eu não sei se é na tela Tá Mas ó Lindo né Lindo 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 Vocês lembram que Teve uma época Que teve um meio assim É Que linda linda Que linda 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 Eu não sei gente É porque as vezes Eu acho que tem Muita criança Que me assiste Então acaba que Não lembra dos memes Ou era muito criança Quando teve esses memes Mas tinha um meme Que era assim Oi linda Não é É Oi linda linda Tudo bem linda linda Nossa que linda linda Nossa linda Que linda linda Era isso O meme era esse Tá Confesso que era Essa graça Mas hoje em dia A gente ri Tá Porque acho que é engraçado Rímel Eu trouxe aqui Que marca é essa Jasmine Luizance Melu Entendeu Descontrola Tá Vamos ver Fungada Tosse Risada Feia Trem caindo Ô bagaceira Que tá esse vídeo O sorvete colorei O escolhido Foi você Foi você Jasmine A escolhida Oxê Oxê Uh Uh Eu ganhei um espelho Vou tentar pegar um espelho Da Flower Nails Porque sempre As minhas Tias sumiam Mas gente O espelho tava aqui Esse tempo todo Eu gravei vídeo Agora com o espelho Nossa Tá super mal espalhado Agora que eu peguei O espelho aqui Na minha mão Que eu tô vendo Que o iluminador Tá super mal espalhado Agora ficou melhor Um pouco É meio assim Tá Eu acho que esse rímel aqui Ele é bem bom Ele é grosso Ó O pincel dele é bom Hum Olha só Pouca O que? Gente Pouca Eu fiquei até sem palavras Poucas passadas E olha meus cílios Tudo bem Que meu cílio já é grande Mas eu passei pouquíssimas Passadas Imagina se eu passo Várias camadas Desse rímel Eu vou ficar com cílios gigantes De um pavão Eu vou ficar com cílios Tipo merca Eu vou ficar com cílios De uma drag queen De um cílios postiços Entendeu? Mas ó Eu estou chocada Gente Eu não lembrava É porque as vezes Eu deixo de usar as coisas Né gente Vocês sabem Aqui na penteadeira Tem algumas coisas Que eu esqueço de usar Nem porque eu não gosto Ou nada do tipo É porque eu esqueço mesmo Sabe? Isso sim é possível Então Vamos pro Gloss Pra finalizar Temos aqui Um blush caro Da Francine Ou que blush Um gloss caro Da Francine Temos aqui Um gloss Caro da Balne E temos aqui Um gloss Baratinho Da SP Colors Eu gostaria Que caísse Do meio Porque Esse daqui É meio feiozinho Não é muito sem graça E o da Francine É muito apimentado E eu não estava Muito afim De passar coisa Apimentada na boca Mas claro Eu vou ter que passar Então gostaria Que caísse Que esse aqui Que é o meu gloss Favorito da vida Inclusive Balne Manda os maquiagens Pra casa Mulher Eu gosto tanto De vocês Gostando Desse gloss Aqui Mas tá Unidunite Salame Minqui O sorvete Colorei O escolhido Foi você Meu Deus Agora nem eu Entendi Essa minha risada Parecia Um carro Velho Pegana Já acho De risada Vai apode Ai ai Eu amo Que tipo assim Agora falar Uma coisa séria Sério não Mas assim É sério Desde que eu sou criança A minha mãe E a minha avó Sempre brigam Comigo Pela minha risada Então Desde sempre Para com essa risada feia Quer tá com essa risada Nossa que risada é essa Mas que risada feia Para com isso Sempre Mas não era porque A mesma risada Eu sempre inventava Uma risada diferente Gente A minha vida inteira Eu sempre fui assim Tipo Uma coisa Um minuto de silêncio Agora eu vou fazer Uma coisa séria Que eu sempre gosto De fazer Uma coisa que eu acho Muito engraçado É Rir Na língua Do A E ou Então eu rio Na A Rio no E Vocês vão ver Começando pelo A Eu começo a rir Brincando E depois eu rio De verdade Agora com E Agora o I Agora o O Agora o U É muito bom Gente O U É muito bom Ai meu Deus Eu não aguento Eu não me aguento Enfim gente Essa risada do A E a U Merece o seu like Merece o seu comentário Merece o seu cacacá Merece o seu inscrever Você entendeu Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo De Unidunité O que vocês acharam Nessa maquiagem Eu gostei Básica Bonita Ok né Não é 10 Não é a melhor maquiagem do mundo Mas também não ficou ruim não Gente Ficou boa Ficou bonitinha E é isso Até o próximo vídeo Beijo Tchau Tchau